Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Já tem uma semana que eu tô limpo de você, iê, 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 iê. E de olhar os seus stories não sinto saudade, zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir, de conchinhas em roupa e fazer um love logo com você, um love logo com você. Eu já te superei, certeza superei, mas não manda mensagem outra vez, Se não recairei, eu já te superei, certeza superei, Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Já tem uma semana que eu tô limpo de você, iê, 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 iê. E de olhar os seus stories não sinto saudade, zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir, de conchinhas em roupa e fazer um love logo com você, um love logo com você. Eu já te superei, certeza superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza superei, mas não manda mensagem outra vez, se não cairei. Mas aí mulher, vou falar, tu quis curtir a barra, ainda por cima tu quer vir pagando de treinada. Falou que a zoada é tona tudo com essa raba, mas se brotar no bailão tu vem da calma. Bunda para, bunda, bunda trava, faz um movimento rebolando sua safada. Bunda para, bunda, bunda trava, faz um movimento rebolando sua safada. Bunda para, bunda, bunda trava, faz um movimento rebolando sua safada. Bunda para, bunda para, bunda, bunda trava, faz um movimento rebolando sua safada. Olha a pisadinha do vaidoso. Que sonho é esse menino? Bunda para, bunda trava, faz um movimento rebolando sua safada. E bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento rebolando, só safada Faz o movimento rebolando, só safada E eu tô moleque Show! Chica, se diz Chama mais uma, papai! Final de semana no interior Galera se reúna, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga meu paredão, galera escuta e vem Final de semana no interior Galera se reúna, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga meu paredão, galera escuta e vem Poeira subindo, o rabo e tão descendo Galera no pizzerim, meu paredão batendo Poeira subindo, o rabo e tão descendo Galera no pizzerim, meu paredão batendo E poeira subindo, o rabo e tão descendo Galera no pizzerim, meu paredão batendo Poeira subindo, o rabo e tão descendo Galera no pizzerim, meu paredão batendo Para o empresário do Raikos, para o meu parceiro do Ciel E final de semana no interior Galera se reúna, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, barra com o que tem Liga meu paredão, galera escuta e vem E final de semana no interior Galera se reúna, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, barra com o que tem Liga meu paredão, galera escuta e vem Poeira subindo, rabitão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo e rabitão descendo Galera no piseiro e meu paredão Poeira subindo Galera no piseiro e meu paredão descendo Poeira subindo, rabitão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Bota esse solinho pra tocar no paredão Mas quando vai doce, nega, vamos embora Mas ontem tava chorando, terminou com o namorado Disse que não volta mais, agora tá revoltada Novinha tenha calma, é só margem de erro Chega pro bailão, tu esquece o pesadelo No batidão, no vai doce Agora tá animada, veja como mudou Ou tá bebendo tudo, desmantelo começou O DJ que tá mandando, ou chama as amiguinhas E vem com o tio vaidoso, ao fundo da pisadinha Se vem dançando e rebolando, descendo até o chão Novinha muito louca, não perde a concentração Ao som desse piseiro, que agora é sensação E bota o vaidoso pra tocar no paredão E solta esse solinho, que a novinha quer mexer É do piseiro que elas gostam É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer No meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer O paredão tocando Hoje tem barra de mulher Chama no swing e vai E vai rolar desmantelo Lá no sítio do vaqueiro O paredão já tá ligado E a conta vai ser minha O desmantelo hoje é grande Só acabar com dois dias As mina tudo convidada Vai rolar putaria É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer No meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer O paredão tocando Hoje tem barra de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer No meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer O paredão tocando Hoje tem barra de mulher É pra tocar os paredão Ora meu parceiro e meu filho, que safadão E vai rolar desmantelo lá no sítio do vaqueiro O paredão já tá ligado e a conta vai ser minha O desmantelo hoje é grande, só acabar com dois dias As minas tudo convidadas, vai rolar putaria É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem No meu interior, arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem No meu interior, arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem O paredão tocando, hoje tem pá de mulher Ora meu parceiro Matheus, idealize Nosso produtor musical e produtor de eventos É do piseiro que nós querem Jika se diz Jika se diz Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Zica se diz Olha a pesadinha do Vaidos Olha a música nova do Vaidos aí menino E esse é o som que enlouquece as novinha E esse é o som que enlouquece as novinha O DJ que tá mandando, elas tão piradinha Mas olha o que acontece quando eu solto a pesadinha Mas olha o que acontece quando eu solto a pesadinha Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regular, você safada Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regular, você safada Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regulado, sai safada Tudo na vara, tudo a vida trava Faz o movimento regulado, sai safada E esse é o som que enlouquece as novinhas E esse é o som que enlouquece as novinhas O DJ que tá mandando, elas tão piradinha Mas olha o que acontece quando eu solto a pisadinha Mas olha o que acontece quando eu solto a pisadinha Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regulado, sai safada Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regulado, sai safada Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regulado, sai safada Muda para, muda, muda, trava Faz o movimento regulado, sai safada Olha o passeio João Filho, filho do safadão Você quer ouvir mais forte? Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava Chama no swing do vai doce Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento rebolando sua safada Isso é porra do vaidoso Pra tocar no seu paredão Chama no pise Mais um do vaidoso pra tocar no seu paredão Vem! E a morena me chamou pra fazer o movimento Cuidado, velho, vai te pegar E vem dançando e rebolando Desse jeito eu não aguento E o piseiro vai começar E joga a raba pro ar Eu fico igual a mulher Tava roupa na cena E não parava de me ignorar Fiz a roupa completa Hoje a japa é o esquema da mulher Bota a bunda pra balançar Foi bota a bunda pra balançar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga a raba pro ar Mas ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais parar E a morena me chamou pra fazer o movimento Cuidado, velho, vai te pegar E vem dançando e rebolando Desse jeito eu não aguento E o piseiro vai começar E joga a raba pro ar Eu fico igual a mulher Tava roupa na cena E não parava de me ignorar Fiz a roupa completa Hoje a japa é o esquema da mulher Bota a bunda pra balançar Foi bota a bunda pra balançar Joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga a raba pro ar Mas ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais parar Mas ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga a raba pro ar Mas ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais parar É no pinê Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Eu nunca vim na vaquejada um vaqueiro sem cavalo Eu nunca vim na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vim na vaquejada um vaqueiro sem esteira E quando abre a porteira, se ele não tiver Recebe, recebe, recebe Ele se lasca no zero, se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Segura! Segura! Eu nunca vim na vaquejada um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vim na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vim na vaquejada um vaqueiro sem esteira E quando abre a porteira, se ele não tiver Recebe, recebe Ele se lasca no zero, se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Para o meu parceiro Maciel, empresário do Raidu Vamos juntos! É show, papai! Estudo, Atom e Silva, gravação Show! A pizzada é segura Zica, se diz Para o meu parceiro Gilberto A pizzada é segura E o piseiro começou E eu vou mostrar para vocês Como é que se faz E vai descendo até o chão E balançando o rabetão No som do paredão E o piseiro começou E eu vou mostrar para vocês Como é que se faz E vai descendo até o chão E balançando o rabetão Ao som do paredão Fim no rabetão Já me li no chão E fim no rabetão Joga ele no chão E fim no rabetão Joga ele no chão E fim no rabetão Joga ele no chão Novento tico, novento sobe, novento desce, novento mexe, enlouquece E quando desce Novento tico, novento desce, novento sobe, novento mexe, enlouquece E quando desce Fim no rabetão Joga ele no chão E fim no rabetão Joga ele no chão E fim no rabetão Joga ele no chão E fim no rabetão E o piseiro começou e eu vou mostrar para vocês como é que se faz E vai descendo até o chão e balançando o rabetão no som do paredão E o piseiro começou e eu vou mostrar para vocês como é que se faz E vai descendo até o chão e balançando o rabetão no som do paredão E pina o rabetão, joga ele no chão E pina o rabetão, joga ele no chão Joga no swing Novinhento quica, novinhento sobe, novinhento desce, novinhento mexe enlouquece E quando desce Novinhento quica, novinhento sobe, novinhento desce, novinhento mexe enlouquece E quando desce E no rabetão, joga ele no chão Se terminou a vaquejada, agora é som de paredão As novinha tão querendo um vaqueiro campeão São cinco da manhã e ela ainda tá vidrada Não fizeram desse jeito, eu não troco por nada Menina tão dançando e chamando atenção Vaqueiro analisou, agora vai botar pressão Aumenta o paredão Mas elas tão querendo a sarrada do vaqueiro Pode descer o isso, vim com o ré de burrigeiro Vamos fazer diferente, pegar o sol com a mão Quero ver essas novinha descendo até o chão E elas tão querendo a sarrada do vaqueiro Pode descer o isso, vim com o ré de burrigeiro Fazer diferente, pegar o sol com a mão Quero ver essas novinha descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Na sarradinha do vaqueiro vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vamos botar o piseiro pra tocar no paredão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Na sarradinha do vaqueiro vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vamos botar o piseiro pra tocar no paredão E terminou a vaquejada, agora é só de paredão As novinhas tão querendo o vaqueiro campeão São cinco da manhã e ela ainda tá vidradão Piseiro desse jeito, eu não toco por nada As meninas tão dançando e chamando atenção O vaqueiro analisou, agora vai botar pressão Aumenta o paredão Mas elas tão querendo a sarrada do vaqueiro Pode descer o ispico, Red Bull e Giro Vamos fazer diferente, pegar o sol com a mão Quero ver essas meninas Mas elas tão querendo a sarrada do vaqueiro Pode descer o ispico, Red Bull e Giro Vamos fazer diferente, pegar o sol com a mão Quero ver essas novinhas descendo E vai no chão, vai no chão, vai no chão Nossa radinha do vaqueiro vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vamos botar o piseiro pra tocar no paredão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Nossa radinha do vaqueiro vai descendo até o chão E vai no chão, vai no chão, vai no chão E no início tudo era tão lindo Tudo era diferente entre eu e você Por pouco tempo entre as nuvens do presente Num momento eu achei que não ia mais sofrer E aí foi como estação desse verão De ilusão, decepção e um mundo lindo pra chover Foi entre essa discussão, estado sem moderação Que decidi que não queria mais você Meu mundo é outro e é bem diferente do seu Não tem pra que continuar, não tem pra que seguir Não vem dizer que não tentei, que nunca dei valor Não consegui ser diferente do que sou Porque você me trancou na gaiola como um passo indefeso Sem saber o que fazer Se essa tempestade não me traz felicidade Porque você me trancou na gaiola como um passo indefeso Sem saber o que fazer Se essa tempestade não me traz felicidade Eu não quero mais você E no início tudo era tão lindo Tudo era diferente entre eu e você Por pouco tempo entre as nuvens do presente Num momento eu achei que não ia mais sofrer E aí foi como estação desse verão De ilusão, decepção e um mundo lindo pra chover Foi entre essa discussão, estado sem moderação Que decidi que não queria mais você Meu mundo é outro e é bem diferente do seu Não tem pra que continuar, não tem pra que seguir Não vem dizer que não tentei, que nunca dei valor Não consegui ser diferente do que sou Porque você me trancou na gaiola como um passo indefeso Sem saber o que fazer Se essa tempestade não me traz felicidade Porque você me trancou na gaiola como um passo indefeso Sem saber o que fazer Se essa tempestade não me traz felicidade Eu não quero mais você Quero distância de você Eu vou pra longe de você No batidão O que é isso, rapaz? Pode parar, pode parar Aqui o povo gosta do piseiro Chama! Aqui na minha banda forrozeiro vai dançar O solo da savona tem que sair do PA Se liga seu doido e não adianta Reclama minha pegada é segura Não tem como copiar Aqui na minha banda forrozeiro vai dançar O solo da savona tem que sair do PA Se liga seu doido e não adianta Reclama minha pegada é segura Não tem como copiar Balança, balança, vem no envolvimento Segura esse piseiro a nova onda do momento Esbarre no swing e não pare não O solo da savona vai tocar no paredão Balança, balança, vem no envolvimento Segura esse piseiro a nova onda do momento Esbarre no swing e não pare não O solo da savona vai tocar no paredão Balança, 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 balança O solo da savona tem que sair do PA Se liga seu doido e não adianta Reclama minha pegada é segura Não tem como copiar Aqui na minha banda forrozeiro vai dançar O solo da savona tem que sair do PA Se liga seu doido e não adianta Reclama minha pegada é segura Não tem como copiar Balança, balança, vem no envolvimento Se liga esse piseiro a nova onda do momento Esbarre no swing e não pare não O solo da savona vai tocar no paredão Balança, balança, vem no envolvimento Segura esse piseiro a nova onda do momento Esbarre no swing e não pare não O solo da savona vai tocar no paredão O solo da savona vai tocar no paredão O solo da savona vai tocar no paredão Vamos junto Chama meu piseiro Chama meu piseiro Porrado vai do piseiro Proroda vai do piseiro Amém.